E aí, como foi a viagem? Maravilhosa. Morrendo dor de cabeça. De primeira classe, morrendo dor de cabeça. Algo de errado não tá certo. O avião não morreu de cabeça? Dá aquela pressão. Dá uma pressão, ouvido tanto, não dá nada. É ruim viajar de foninho. Nossa, é horrível. Começa a doer tudo. Na verdade, é o avião, não é fone. É, mas é ruim viajar. Demora muito. Você por ouviu pensar que a gente viajou no tempo? Voltou no tempo, por exemplo. Comprou um copo pra mim lá, meu? Onde tem? Você comprou o copo pra você? Sim, eu quero pegar um pra mim. Como é que você pegou? 6,94. Então, gente, estamos aqui. Tem um lugar diferente, né? Num McDonald's diferente. Vim viajar. Eu resolvi vir viajar. Pensei comigo, vou passar uns dias fora, vou pra Las Vegas, vamos jogar, vamos se divertir um pouquinho. E é o que a gente fez. Só que eu não consegui gravar nada saindo de Orlando, porque eu saí da escola e já vim direto, peguei o voo e vim pra cá correndo, tá ligado? Passei 5 horas no avião e agora estou aqui em Los Angeles. Porque a gente não tá em Las Vegas ainda, a gente vai ter que pegar o carro e andar por 4 horas até Las Vegas. Ou seja, provavelmente eu não vou conseguir explicar agora enquanto tá de noite pra vocês, mas pode ficar tranquilo que ainda nesse vídeo eu vou explicar tudo. E quem que veio comigo aqui, o que que a gente vai fazer e etc. Porque a gente veio de última hora, assim, eu já resolvi assim, pá, vamos pra Vegas. Você tá com dor de cabeça ainda? Uhum. Eu parece que eu sou tipo uma roleta, sabe? Eu já vim pra Las Vegas e tá vindo com roleta. Sorte é azar, porque depende do voo eu passo mal. Esse eu passei mal. Bem-vindo ao meu mundo, cara. Eu sou assim. Oi. Coca Zero. Não tem Coca Zero. Só Diet. Diet! É ruim? Mas tem bebê. Vim aqui com o Pedro, meu companheiro de jogatina. É nóis. Vamos sair daqui com quantas doletas? 3 mil dolinhas. Tem que sair do mil com 3? No mínimo. Eu gostei dessa ideia. Eu entendi essa referência. Não sai com 3 mil dolinhas, mano, eu consigo comprar pneu, eu consigo comprar um kit turbo pro meu carro. Nossa! É hoje que eu vou completar o Z. É, você só tem que ficar lá, tipo, todas as noites, sem dormir, né? Relaxa. E sem perder também. E sem perder. Não vou perder. O meu carro eu não vou perder, não. Sorte do carro. Será? O único que eu não pode jogar aqui é o Tiff, porque o Tiff... Sou menor de idade. Na verdade, você não é menor, né? Você é chamado aqui nos Estados Unidos de under 21. Antes do 21. Exatamente. Saquei. Olha lá, ó. Tá chamando você, ó. Polícia, polícia. É o meu. E aí, Sprite ou... É Sprite ou Diet, ó, em português? Diet. Tem que ser Diet. Coloca Diet? Não pode açúcar na dieta. Ele quer Sprite, mas eu acho melhor Diet. Ah, se ele quer Sprite, deixa eu dar Sprite pra ele. Ele que beba açúcar. Coloca Sprite. Ele quer Sprite. É Diet. Vocês estão confundindo o menino. Você está mandando ele buscar Sprite. Você que falou pra ele. É Diet, não Sprite, tá? Oi? Você falou que ia ficar low carb também. Low carb? Depois da viagem... Eu fui viajar com você, eu sabia que não ia ser low carb, então... Eu estou low carb, muito como eu estou aqui. Vamos só comer besteira 3 dias. Eu começo a dieta quando eu voltar. Que isso? Estou roubando. O taxista está maluco ali, né? Vambora. Quatro da manhã. Por que a gente não veio direto pra cá mesmo? Só pra eu saber? Porque os voos aqui é mais caro. Compensa mais alugar o carro do que comprar um voo. Quatro horas dirigindo. Pesado. Ah, foi bom. Foi simples. Repete, repete. Mentaliza. Mentaliza que vira verdade. É porque a gente vai ter que voltar. Nem fala. De madrugada. Pra ir embora. Você que vai dirigir. Portuga. Chegamos. Chegamos. Aqui é o pecado, hein? Aqui ferrou. Aqui é onde dá ruim. Os corredores. 0-0-7, moleque. 0-0-7. Você é o 0-0-7 do YouTube brasileiro? Será que o quarto é 0-0-7 também? Começar a apertar os botões e ver se a gente acha umas paradas lá. Está com som, Portuga? O que é que eu estou? 24. Abra o cadáver. Alô, Romora? Ixi, caiu. Ai, abriu. Não abriu, não. Pera aí. Não abriu, não. Deixa eu ver. Ó. Alô, vai fechar. Não deixa fechar, não. Está bugado isso aqui. Está bugado isso aqui. Não estou com a minha, não. Que isso? Que isso? A gente está em Vegas? Acho que alguém exagerou no bar. Não fui eu. Não está reclamando, não. O que será que aconteceu? Ah, dessa vez eu não tenho aquela vista, nervoso. A vista da piscina. E eu nem sabia que o outro tinha piscina. Nem eu sabia que tinha piscina. Ah, e as festas na piscina são aí, mano. Vamos na festa da piscina, Portuga? Partiu. Tem sofá, né? Sofazão aqui. Que isso, cara? Olha o tamanho do negócio. Eu não sabia que era essa mãe. Ah, é? Superou as expectativas. Mas não tem a vista da fonte, então vamos lá reclamar? Vamos trocar? Vou pedir para trocar, né? Pelo amor de Deus. Pergunta lá, liga lá. Vamos ligar lá. Não tem que ser ligado, né? Nem fala. Aqui está um quarto, com uma TV, um sofazinho. O que tem aqui, velho? Mano, é dois banheiros, três banheiros. Então tem dois banheiros, porque um tem banheira e outro tem chuveiro. Você não pode ter os dois no mesmo espaço, né? Não faz sentido. Quem é que fez essa regra? Todo mundo sabe. Na sua casa não é assim, não? Não. Na minha é. Mano, o que está acontecendo, velho? Tem um guarda-roupa aqui, velho, dentro do banheiro. Aqui, portuga, tem que ver a banheira do negócio parece medieval. Por que gente rica faz isso? Tem coisa que você só aceita. Não pergunta. Você não está entendendo, tem três banheiros. Cadê o terceiro? Está na porta lá. Sério? Na entrada. Esse eu não vi não. Vai lá ver, olha. É um quarto para duas pessoas. É um quarto para duas pessoas. Um quarto para duas pessoas. Olha, tem esse daqui que tem banheira. Tem esse daqui que tem um sofá e um espelho, guarda-roupa e coisas para você tomar banho. Aí tem outro aqui, olha. Tem outro banheiro aqui, olha. Mas é um banheiro. Mas não tem chuveiro. Mas, pô, é três banheiros, cara. Aqui é a cozinha. Tá bom. Honesto. Dá para... Você tem aquele cara que olha as festas aqui em cima. E daí ele fecha ali, ele toma banho lá dentro e deixa as visitas aqui. Às vezes é teu banheiro ali pousado. Caramba, cara. Eu vou vir aqui todo mês. Todo mês? Fala isso não. Fala isso não que eu venho também. Pode não. Aí você me quebra. Que quarto louco. Que quarto exagerado. Mas vou explicar o que está acontecendo para vocês. Eu fiz um vídeo com essa lanterninha aqui. Num hotel uma estrela. Para ver se tinha sujeira. Tinha esses negócios. Tipo, que os youtubers fazem vídeo. Encontram aí coisas sujas. Marcas estranhas. A gente acabou encontrando sim. Por isso que eu peguei um hotel desse tamanho. Por isso que eu peguei um quarto desse tamanho. Porque eu falei naquele vídeo. Que eu ia pegar um quarto muito top. E eu ia ver se também tinha esse tipo de marca. Esse tipo de coisa. Porque na minha cabeça. Não é um hotel uma estrela que vai distinguir de estar limpo. Ou sujo. Ou coisa do tipo. Eu acho que aquilo lá. Era uma coisa normal do hotel. E às vezes tem algumas manchas que tipo. Não sai mesmo, tá ligado? Então amanhã. Quando eu acordar. Vou pegar a lanterninha aqui ó. E a gente vai ver. Mas dá para dar uma olhada aqui já ó. Por enquanto assim. Eu não encontro nada. Mas. Aqui deve ter alguma coisa? Tem. Deve ter alguma coisa. Certeza que tem. Certeza. Esse sofá que o Pedro está aqui. Deve ter alguma mancha. Deve ter alguma marca. Ah, não fala isso não. Sentei aqui tão gostosinho. Mas é normal. É isso que é o negócio. Eu fiz o vídeo no hotel uma estrela. Sabe quando os youtubers vai lá naquele hotel assim. Que tipo é baratinho. E fala. Olha. Tá horrível. Entendeu? Aí. Eu encontrei sim umas marcas. Encontrei uns negócios. Mas tipo nada demais. Entendi. E é isso que eu falei naquele vídeo. Eu falei. Quando eu for para Vegas. Eu vou pegar um hotel top. E a gente vai testar. Para ver se também tem essas marcas. Se também tem essa sujeira. Esse hotel é top. Esse hotel não tem o que falar. Nada. É quarto de filmes aqui. Isso aqui é. Eu estou inclusive tentando lembrar. Qual foi o filme que eu vi esse quarto. Que eu acho que eu vi esse quarto no filme. Teve um filme. Esse primeiro no caso. Que foi nesse hotel. Mas não foi nesse quarto. Mas foi nesse hotel. Acho que foi. Tem o. Mano. Tem clipe do texto aqui. Tem um monte de coisa. Esqueci o nome do filme. Tem muito. Eu não sei o nome do filme. Eu sei o nome em inglês. Mas não sei o nome em português. Qual que é o inglês? Onze Homens e um Segredo. É isso? Não sei. Talvez. Talvez. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pessoa vai lá. Senta aqui. Só queria saber quem que prepara as bebidas. Porque a cadeira para o cara que vai ficar recebendo a bebida tem. Outra cadeira aqui para o acompanhante também tem. Mas cadê o garçom? Cadê o cara que prepara a bebida? Tem que reclamar lá. Tem que reclamar. Um quarto desse tamanho. Como não tem um mordomo 24 horas? Um absurdo. Eu acho que teria que pagar outro quarto para ter um mordomo. Só aceito. Só aceito. Mas de qualquer forma gente. Estou cansado. Vou dormir. E amanhã eu converso com vocês. Explico tudo que está rolando. Porque eu meio que saí de Orlando correndo. Vim para cá. Peguei o voo. E ó. Daquele jeito. Tem que explicar muita coisa. Tem que falar quem que veio aqui com a gente. Ou melhor dizendo. Tem que mostrar quem que veio aqui com a gente. Porque não veio só o Tiff. Não veio só a Real. Não veio só o Fortúga. Não veio só o Pedro. Veio mais gente. E eu meio que tentei trazer todo mundo assim. Correndo assim. Tipo. Do nada. Vou explicar. Vou explicar amanhã. Mas eu preciso dormir agora. Porque eu estou muito cansado. Então vejo vocês amanhã. E aí decozinho. Sentiu minha falta? Saiu sem mamãe. Eu não estou acreditando. Não está acreditando o que? Que ela deixou você vir? Ou que ela deixou você matar a aula? Os dois. Eu quero saber só uma coisa. O que? Você tem quantos anos? 17. Você não pode jogar. Não posso fazer nada aqui. Não tem problema não. Não pode ir para o Green Canel. Perguntei para o cara do Uber. Ele falou que é 5 horas para ir. 5 horas para voltar. Do Green Canel? É. A gente vai para a neve então. É mais legal. Vamos embora. Vamos. Para onde? Subir para o hotel. Ah verdade é. Vamos. Está pequeno futebol aqui. Está parecendo um estádio. Tanta gente. Aqui é lotado né. Porque aqui tem tudo. Bora, bora. Sobe. Vamos. Sobe por onde? Eu estou perdido. Direito. Levanta o pezinho. Levanta o pezinho. Levanta. Agacha agora. Tem que tirar a mala. Olha o elevador. Estou puxando. Nossa. Calma, calma. Fica aí. Ele vai parar. Está difícil? Está doendo? Um pouco. É a pressão. Olha. Ui. Larga do celular. Que isso. Está maluco. Dá para dormir aqui? Dá. Caraca. Isso aqui é enorme. Vamos comer? Por favor. Vamos embora. Bom dia meus queridos. Bom dia. Estou aqui agora definitivamente em Las Vegas de dia né. Como vocês viram. A fonte já estava funcionando lá. Público de Caldo Engoso. E ainda por cima chegou o Six e o Christopher. Então a gente vai ter que buscar eles também. Mas vamos lá né. Hoje a gente tem que fazer coisas importantes. E eu preciso entender por que que está pitando. Tem um bagulho pitando. Tem alguma coisa pitando. É aqui. É por aqui. O que é isso? Não faço a mínima ideia que pode ser. É. Tem alguma coisa pitando por aqui. A gente tem que descobrir o que é. Toda hora mano. Mistérios de Vegas. De qualquer forma. É só para vocês saberem. O quarto está fechado. Vai ficar eu. Portuga. O Pedro e o Engoso aqui. E nisso eu peguei um outro hotel para o Rael. Para o Tiff. Para o Six e para o Christopher. Porque além de pegar o hotel. Eu comprei passagem para o Christopher. Eu comprei passagem para o Tiff. Passagem para o Rael. E passagem para o Dengoso. Ou seja. As economias não deu para pegar o quarto aqui. E com razão. Olha que eu estava morrendo o negócio. Pequenininho. Olha lá. O que é isso? Mano. Eu escutei de novo. Escutei também. Ah Edu. O que? O frigobar está aberto. Mas ficou a noite toda escutando bip. E era por causa do frigobar. É. Porque estava aberto. Quem? Quem que abriu o frigobar agora? Quem abriu o frigobar agora? O Pedro. Eu? Eu não. Eu não peguei. Eu não peguei nada? Não dá nada. Portuga. Certeza. Roubou o frigobar na noite. Sabe aquele roubar na geladeira? Sim. Mas abre o frigobar para você ver o que ele roubou. O que ele roubou? Vai, vai, vai. Mano, ele roubou tudo. Ele roubou tudo. Acho que não tinha nada. Mas continuando o meu papo agora sem aquele bip, eu queria falar que hoje, nesse dia que a gente está vivendo aqui agora, é lançamento. É dia de Game of Thrones. O primeiro episódio da última temporada de Game of Thrones. Lança hoje e a gente vai estar aqui assistindo. Pode ter certeza. Essa TV aqui vai ter que passar Game of Thrones para todo mundo assistir aqui junto. Você assiste Game of Thrones? Não. Você nunca assistiu? Edu, você tem que entender que eu tenho escola. Tenho que estudar. Ah, tá. E você não volta para casa? Eu volto para casa. Só que aí quando eu volto para casa, ou eu gravo ou eu durmo. Eu sou tipo um bicho preguiço. Ontem você passou 16 horas no voo. Dá para você assistir três temporadas. Sério? Três. Eu comprei o Wi-Fi do voo e eu fiquei conversando. Ah, contatinho, né? Não. Usei o WhatsApp, sim, mas, pô, para mandar mensagem para minha mãe, para ela ver que eu estou bem. Sua mãe estava dormindo, negócio. 16 horas. Ela não dorme 16 horas. Tá bom, tá bom. Eu sei das suas também, tá? Das minhas? Aonde? Relaxa, relaxa. Eu não sei mais de ninguém. Ó, o quartinho aqui está escuro para caramba. Deixa eu aumentar aqui, ó. Na verdade, o voo é abrir aqui tudo para o Portuga acordar mesmo. E o corpo dele já está reagindo. A cara dele. E tipo, tem sol na minha cara. E, gente, que lugar incrível, hein? Olha o tamanho da piscina. Parece que é pequeno, mas aí você olha o carro lá embaixo. Olha o tamanhozinho do carro. E olha o tamanho da piscina. Coisa de louco, velho. Sem contar as montanhas que tem ali atrás que parecem que são de mentira. Portuga? Portuga? Ô, Portuga? Portuga? Morreu. Esse daqui não acorda por nada. De qualquer forma, gente, esse daqui vai ser o meu guarda-roupinha. Tinha um guarda-roupa aqui, então vai ser aqui mesmo que eu vou ficar. E para você que é menino, tem até um espelho aqui, ó. Para você se maquiar. Resumo da história. O hotel é grande. Tem três banheiros, mas só tem um chuveiro. Então o Pedro está tomando banho. Eu vou ter que esperar o Pedro tomar banho para depois tomar banho. E aí a gente vai sair para comer alguma coisa, para fazer alguma coisa. Porque à noite a gente vai assistir Game of Thrones aqui nesse hotel. Eu não consigo fazer que nem você. É porque eu tenho que apertar o botão. Ah, faz sentido. Faz muito sentido agora. O cara é tão rico que ele não quer nem abrir a cortina com a mão. Quer abrir no botão ali, ó. Sem graça, hein? Eu acho muito da hora ficar nos hotéis assim, que tipo, é de gente literalmente rica, tá ligado? E pensar que esse quarto aqui nem é um quarto mais caro. Tem quarto muito mais caro que isso aqui. Coisa que foge totalmente da curva, tá ligado? Mas sim, as pessoas ricas fazem viagens dessa toda semana. E a gente faz aí cinco dias e fica feliz. Isso que importa. Ô, acorda! Bem-vindos, amigos. Salve, salve, rapaziada. Caraca! Que vista é essa? Eu não gostei desse chroma key aí não, cara. Pode desativar e botar a tela verde de volta. Isso aí, Jus? Nossa, eu já... Caraca, mano, que isso? Isso é real mesmo ou é o que ele falou? Eu falei, chroma key isso aí. Ele tá mentindo? Eu tô achando que é chroma key isso aí. Pior que tipo, as montanhas daqui parece mesmo que é de mentira. Caraca! Será que é de verdade? A gente tem que ir lá pra conferir. A gente já foi, Six. A gente? De van? Não, não. Do ladinho da montanha mesmo. Ah! Colocar nela. Não, chega lá hoje. Coloca tranquilo. Caraca, que irado. Gigante aqui. É aqui que a gente vai assistir Game of Thrones. Todo mundo tá em dia com a série Game of Thrones. Lógico, já tá até aqui já o... Você trouxe o TV? Já assisti, lógico. Você acha que a gente ia perder? Que é Game of Thrones? Ah, não! Tchau. Obrigado, foi muito bom te ver. Se pode ir embora. Pode voltar, pode voltar. Pode voltar. Eu nunca assisti isso aí, cara. Demos outro também aqui, o Dengoso. Boa, mano. Tamo junto. Tamo no time. O Dengoso também não sabe o que é Game of Thrones? Ele sabe, mas nunca assistiu. Ah, não acredito. Tá aqui. Olha, moleque. Nossa iPodv aqui pra assistir Game of Thrones hoje. Só tô procurando o controle. Tem umas 500 coisas. É tipo a bom ser a Hermione, sabe? Tem um monte de coisa aqui dentro. Caraca. Achei. Pronto. Muito obrigado. Salvou a noite, Fih. Porque se a gente não assistisse Game of Thrones à noite, a gente ia receber tanto spoiler que eu ia dormir triste. Opa. E você? Eu tô indo aqui rapidinho. Só ficar aqui meio. Só olhando mesmo. Six. O que foi? Escurinho pra você. A gente vai assistir Veloz Furiosa então, né, galera? Vamos lá, todo mundo. Coloca aí. Isso é Veloz Souros 9. Isso é Zona. Ó, tá faltando dois notebook aí pra gente colocar na nossa mesa do trabalho. E o que você tá aí, desesperado? Eu tô indignado que tem dois banheiros. Tem três, cara. Tem três. Quê? Tem um na porta lá. Aquilo aí é um banheiro também? O cara tá impressionado. Mano, a gente também ficou do mesmo jeito. Caraca, mano. Dá pra morar aqui. Olha aqui, até a recepção. Gostei disso aqui. Qual é o outro computador que tá faltando aqui? Outro MacBook. Tá lá no outro hotel. Quem quer pegar 20 minutos de caminhada até lá? Ô, deixa assim aí. Tá bom, só dois. O Pedro tá vendo aqui as coisinhas que a gente pode fazer no hotel. Edu, você quer pagar pra alguém passar protetor solar em você? Hum, depende. Como será essa pessoa? Tá falando que você pode pagar pro massagista passar protetor solar em você se você quiser. Aí do nada vem um bombadão aqui, ó. Vai, vai, Pedro. Aí é com você. Eu não vou pagar, mas se você quiser pagar, é a opção. Tem como fazer isso aqui? Tem. E eu não sei se você lembra, meu querido. Hã? Mas a gente fez o hotel uma estrela, lembra? Sim. Agora é o cinco. Eu falei que eu ia pegar um quarto de hotel cinco estrelas. E você trouxe as coisas pra poder investigar aqui, ô? Aqui, ô. Ah, caraca. Então vambora, vamos investigar. Só tem que esperar o Portugues levantar, a gente vai lá. Eu só esqueci minhas luvinhas. Daquelas de encenação, assim, fazer pá. A gente pode comprar ele na CVS. Só pra fazer a simulação, assim, ó. Pou. Fecha, igual médico, né? Pá. E já sai andando. Próxima parada, Dubai. Seis estrelas. Sete. É sete? Sete. O hotel é de ouro. Calma, a gente tem que ir primeiro no de seis. Eu acho que não tem. Não, tem que ter, não é possível, cinco pra sete. Tem que ter o de sete, tem que ter o de seis. Exatamente. Mas isso aí não é justo. Tem que ter alguns seis estrelas. Eu vou pesquisar, a gente vai encontrar. Fechou. Caraca, olha essa vista, mané. Gente, que agressividade. Não sei se for. No cassino. Não dá. Você nem pode entrar lá. A gente foi apreciar, né? A gente pode jogar, mas a gente pode ver. É três estrelas menor, né? Três. Deixa eu te perguntar, você tem lá aqui? Tem, no banheiro. No outro. No outro. Aqui? Tem três banheiros. Quê? Isso é uma cozinha. Olha o meu banheiro aqui, gente. Lá atrás, lá atrás. Ah, você tá ficando aqui. Ó, você é muito filantre, hein? Nossa. Aprovado, Edu. Você não é no banheiro? Eu vou, velho. Eu só queria ir pro Instagram também. Eu acho que tá no outro banheiro. Aqui é o banheiro. Tomou choque, né? Eu queria ver isso, porque eu tô tomando choque em todo lugar. Olha, eu não vou ser o único. O Gordugo tomou banheiro? Gordugo, vamos pegar ela aqui rapidão. Esses hotéis de rico, tudo dá choque em pobre, mano. Credo. Uma TV aqui, mano. Na janela, na janela. No espelho, velho. Por que, mano? Innecessário esse lugar. Agora sim tá certo. Chegou todo mundo pra assistir Game of Thrones. Eu só quero falar uma coisa. Eu tô esperando muito esse episódio. Eu coincidiu que a gente tá aqui em Vegas, então vai dar pra assistir todo mundo junto. Só que tem um probleminha. Eu não posso comer os petiscos enquanto a gente assiste, a sério. Eu tenho que comer comida sem carbo. Então já sabe o meu plano, né? Sim. Qual o plano? Qual o plano? Qual o que é o plano, hein, velho? Comprar o plano agora. 32 milhões de McTickens. Exatamente. E é isso. E assistir a sério, todo mundo junto. Fechou, então? Fechou. Vai, então, o Tiff, Christopher, Rael e Six buscar os McDonald's. Essa é a minha missão! Enquanto ele vira o Naruto ali buscando os McDonald's, eu vou lá pra uma churrascaria comer carne, porque eu não posso comer pão, não posso comer carne, não posso comer batata, não posso comer nada. Então a gente vai comer carne. Enquanto vocês, em uma horinha, fechou? Traz uma carne pra mim? Qual? Uma picanha. Pode deixar. Valeu. O Dengoso trouxe a gente num lugar mó chique pra comer. Ele que vai pagar, né? Vocês estão esquecendo, né? Que aqui tem um negócio de virar pra trazer carne, só não vão trazer carne pra nós, não. Por favor? E? Vou pegar um prato. Aí são brasileiros, entende? Vou pegar um prato. São brasileiro? Tem onde colocar. Deve ser. E eu acho que não. Não é brasileiro não, besta. Tipo, é churrascaria brasileira, mas não é brasileiro. É uma franquia brasileira nos Estados Unidos. Quem trabalha é pessoas americanas, entendeu? Pode ter brasileiros, com certeza, mas é mais provável pessoas que falem inglês. Ah, entendi. Entendeu? Prato dos caras, tudo com arroz. Mó tristeza. Olha o meu prato. Acho que o seu é que é a tristeza, hein? Queria falar nada, não? Tristeza pra mim, porque eu não gosto de comer o de você. Exatamente. Eu queria arroz, mas não pode, gente. Prato verdinho pra mim. Frango, salado e salado. Só isso que a gente come. E carne, né? Também tô nessa. Nossa, comi, mas comi tanto, mas tanto, pra não passar nem perto daquelas batatinhas, pra não passar nem perto daqueles nuggets, pra não passar nem perto daquele McDonald's. Sabe quando você come tanto? Você já bate o arrependimento antes mesmo de acabar de comer? Eu tô vendo sua cara. Eu tô com um arrependimento absurdo. É que é rodízio, né? Vai ter batatinha lá? Eu quero as batatinhas. Nossa Senhora. Não, porque chegou aquele momento importante. Ah, que era o banheiro, né? É. Mano, só a entrada do hotel, dá pra abrigar umas 80 mil famílias. Olha o tamanho desse Pilar, olha o tamanho. Muito louco, mano, sério. Esse é o Belagio, ó. Já sonhou alguma vez na sua vida estar aqui? O pior é que sonhar, já sonhei, sabe? Mas você achou? Só não sabia que ia realizar. Só não sabia que ia realizar. Eu ficava jogando GTA San Andrés, mas zerei, zerei oito vezes o jogo. Aí tem aquelas três cidades. Los Angeles, que é Los Santos. Aí tem Las Venturas, que eu acho que é aqui, que é Las Vegas. E tem também uma que é igual... Como que é aquela outra cidade que tem aquelas descidas lá? Eu esqueci. San Diego. San Diego. Aí, tipo, tinha uma rua lá que só tinha os cassinos. Falei, mano, deve ser muito louco vir aqui. Eu nunca imaginei estar aqui. E é isso aqui. E cá estão os nós. Quanto de dinheiro devemos circular aqui, ó? Vamos, tipo, lá. Quanto você acha que o hotel ganha, assim, por dia? Não, deve ser alguns, muitos milhões. Mano, não dá pra contar. Tem como. Só no cassino ali já dá pra, tipo... A gente ficou uma hora na roleta e já teve gente gastando milhares de dólares. Vamos fazer uma matemática. Será que eles faturam mais que a Disney? Ou é uma briga boa? Acho que é uma briga boa, hein? É pau a pau. A Disney é brava, hein? É, mas aqui os caras são bravos também. Tipo assim, eu acho que aqui deve ser porque o dinheiro que eles brincam é mais alto. É, na Disney não tem nego apostando sem pau, assim, na... É, tipo, ó o Mickey correndo contra o Pateta. Vou apostar mil no Pateta. Não tem essa. Aqui ganha. Aqui ganha. Aqui ganha mais, hein? Aqui ganha mais que a Disney. Não, eu acho que eles brincam com mais dinheiro, mas o faturamento é um negócio ali, ó... Talvez, talvez um hotel seja igual a um parque da Disney. Eu não sei porque, tipo, os hotéis da Disney tem aqueles mais top. É... Aqui o pessoal fala que o hotel é mais barato pro pessoal vir jogar no cassino. Tem essas paradas também, né? Tem uma coisa que equilibra com a outra, mas... Equilibra, mas pau pau. Pau pau pau. Só vou mudar de assunto aqui rapidinho, só pra eu pegar e perguntar um negócio. Portuga, o que você achou do meu boné novo? Ele não tinha visto. Trocou. Ah, tu tá acostumado a ser com o mesmo boné e agora tu trocou. Dois anos com o mesmo boné. Trocou e olhou assim, tipo, o que tá acontecendo? Ele pintou? Onde você vai ver esse boné aí? Eu quero um. O Pedro trouxe outro. Presente. Cadê um pra mim? Tá lá no quarto. Ô, moleque! Aquele é meu também. Ah, é seu também? E já perdeu o teu boné de novo, Portuga. Não, não, não. Eu sempre trago dois, ele rouba os dois. Eu vou contar a história do boné que o Edu usa a vida inteira. A gente foi pra Los Angeles, aqui perto, pra E3. Aí todo mundo ganhou um boné da Controle 2. Que é aquele laranja. Que é o que você usa, o laranja. Aí, beleza. Eu deixei o boné marcando e o Edu roubou. Pegou. Nunca mais ouviu o boné. É muito bom ele falar isso porque o pessoal achava que eu não lavava. Mas eu tinha dois. Um lavava e o outro ficava. Eu acho que até mais de dois. O principal é o Edu roubou de uma galera aí também. Não, na verdade... Na verdade, acho que você deixou dois comigo e dois com ele. Ele roubou os dois, meu. Você tem acho que quatro daquele. E tem os azul ainda. Sim, porque tem os dois azul e os dois laranja. Aí ele troca. Um pra cada dia da semana. Pilantra. Preciso comprar um motor novo pro meu carro. Aí pensa assim, esse motor pode custar R$900? Pode. Então você aposta R$200 aqui. Se tirar R$700, ele ganha. Se não, ele custa R$900. Vai ter que ter sorte, hein? Vou. Mas não consegue aí. E ter muita paciência também. Ah, depois eu jogo foker lá. Depois eu jogo pro 21. Aí eu jogo tudo aqui. Na rolê da Galbão? Não, o crap do Dadinho é legal também. Esse eu não sei. Tem que me ensinar. Eu também não sei direito como é que é não. Só sei que é legal. Ô, Dengos. Cagou? Pô, fala pra você. O elevador fez uma pressão. Aí eu falei, ah, não dá não. Cagou? Tive que dar uma consulta com o doutor Barroso. Deu uma esvaziada? Esvaziada. Agora eu tô leve. Vamos dar uma volta então. Vamos. Você não pode jogar? Uma pena. Mas dá pra dar uma volta. É aqui que a mágica acontece. É? Que música que é essa, cara? Caramba! Essa eu conheço. Sim! Todo mundo preparado? Para Game of Thrones? Obviamente. O nosso técnico ali de sol e de imagem já conseguiu colocar no canal certo aí. Estamos quase. Só temos um probleminha aqui, mas tá certo. Só temos? Só estamos? Só estamos tendo uns probleminhas técnicos, mas já está tudo certo. Tem que baixar o aplicativo? É que essa daí não é a minha Apple TV. Essa é a que ficava na sala. Ah... É que o Dengoso esqueceu aqui. Oi? Boa, Dengoso! Boa, Dengoso! Eu queria saber por que os nuggets daqui de Las Vegas têm pimenta. Porque você pediu Spice Nuggets? Não, não pediu Spice Nuggets. Não, porque aquela tiazinha estava louca. A mulher não gostava da gente. 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 Mano, ninguém comeu ainda. Olha. Estava esperando você, né, cara? Eu já comi, então... Então a gente pode comer? Pode comer. Meu Deus do céu! Será que está aparecendo enquanto você tem aquelas reuniões de família? Mas deixa eu te falar, Edu. A mulherzinha estava muito louca. A gente pediu cinco copos de Coca pra gente. E ela tinha colocado... Qual era o nome lá? Dr. Pepper. Dr. Pepper. Nossa! Aí a gente fala assim... Senhora, teria como, por gentileza, você retirar o Dr. Pepper e colocar aqui a Coca? Mudar? Aí ela, não, pode ficar tranquilo. A gente vai mudar tudo o Dr. Pepper. Ela não mudou. Não mudou. Estou provando remédio. Mano, é muito ruim. Parece remédio, mano. É que, tipo, eu não gosto, tá ligado? De cereja. E tem gosto de cereja. Tem um cara aqui que ama cereja. Vai ser tudo pra você, Pedro. Se você aguentar, é claro. O quê? Comprar só o Dr. Pepper de cereja. Eu odeio o Dr. Pepper. É intragável. E a Coca de cereja? É uma delícia. Ele vai entender. É cereja do mesmo jeito. Caramba, o time já roubou ali o... Dr. Pepper. O que é isso? Já comeu. Isso é gula. Eu como carne. Isso é verdade. É gula. É um pecado. Verdade. Portugues, foi eu que paguei tudo. Nossa, você não vai deixar pra mim? Não, tô falando assim. Foi eu que paguei tudo. Vou roubar uns. Não é, mas foi você, então você pode roubar. Mas é que ele pagou, ele pode permitir, né? O cabeça. Ah, verdade, né? Cara, tem cinco de cada aí. Vocês não vão comer tudo isso? Mano, você não tá ligado. A gente tava lá dentro, olhando pra eles, olhando pra gente, a gente tava tretando com a comida. O Rael, pra vocês terem uma ideia, a gente teve que trazer ele preso em corda, porque ele não tava aguentando. Tô de dieta faz cinco, nove dias. Cala a boca. Aí, ó, virou a câmera pra mim. Levanta, levanta. Eu tenho um lugar pra te levar aqui em Vegas. Olha, ele já pegou dois, Lush. Não, ele é pilantra, cara. Deixa eu falar. Tem um lugar aqui que tem o maior hambúrguer do mundo. Sério? Só que se você não conseguir comer, você leva umas pauladas na bunda. Sério? Só que se você comer, você não paga, né? E o que mais que você ganha? Mano, eu acho que se você comer, você ganha um hambúrguer e é isso. Será que não ganha um cendolinho? Não sei. É desafio. Chegando lá, a gente vê. Só que aí você fica com roupa de paciente e aí se você não conseguir, vai, ó, na bunda. Sério? Pô, mas aí eu vou ter que ficar um dia sem comer, né? Você tem que entender uma coisa. O ketchup vem naqueles negócios de sangue, sabe? Que a pessoa vai ficar aqui. Sério? E aí você, tipo, faz assim no seu hambúrguer e aí coloca ketchup. Que da hora, mano. Eu vou te levar lá, mas se você não comer, você vai levar umas pauladinhas, umas pauladas na bunda. Ah, mas vai dar vacuada. Tem que ver aí, né? Tem que ficar um dia sem comer. Tá, vamos ver. Talvez amanhã, então. Beleza. Eu te aviso. Eu te aviso. Beleza. Tem que colocar a senha. Se não colocar a senha, não vai. Você não sabe a senha? Não, desse aqui não. Tá aí. Aonde? Não tá consultando não, só consultou o nome. Mano, tem que assistir esse negócio urgente. Por favor. A gente tem 40 minutos. Pra arrumar, né? Sim. Tá no home teacher? Tá, não sei. Vamos ver. Coloca a senha. Tá, tá, não sei. Tá conectado na TV. Você tá conectado na TV. Não é só conectar no home teacher. Você tem que conectar a TV pro home teacher e depois o Apple TV pra TV. Então tem que trocar. É, não sei. É bugado. O dia está acabando e a gente finaliza com Game of Thrones. Queria falar aqui que foi uma bosta. Não foi. Mano, não aconteceu nada. Foram as reuniões que precisavam acontecer. Foi o episódio de... De... Eu não queria. Todo mundo se encontrar. Eu queria treta. A treta é no próximo episódio. Tomara. A treta vai ser... Provavelmente a treta vai ser final. Tenho certeza que o bagulho vai ser louco. Vai ser uma guerra acho que de 3, 4 episódios. É porque o próximo episódio tem uma hora ainda. Mas depois desse já tem uma hora e meia. Aí já começa a ficar legal. Esse é o episódio de uma hora e meia. Só semana que vem, domingo. Temos três Mac aqui. Só falta um pra nossa tábua redonda do work. Quem será o próximo a comprar no Macbook? Você tá apontando? Eu já tenho um aqui já. Eu também aqui, ó. Ó, tentou. Esse é meu. Agora é meu. Ó, o Dengoso falou que assistiu com a gente, ó. Ele assistiu dois minutos lá. Tava dormindo. Eu cutuquei ele. Não temos mais um doidinho. Temos dois agora. Os caras têm uma cama gigante e dormem no sofá. Por que você tá dormindo no sofá? Você já viu o quão confortável é esse sofá? Tá. E agora me responde aquele ali do lado. É, esse daí é doido. Normal. Olha isso. Pra que isso, cara? Eu não entendo. Ele gosta de dormir no chão? Ele gosta de dormir no sofá? Eu não tô no chão. O quê? Eu não tô no chão. Eu só tô no lugar que eu não encontrei. Tava agora de boa pra deitar. Tava no sofazinho. Tem uma cama ali. Não, mas aí já é cama grandona, já. E aí, sei lá. Nosso amigo Christopher dormiu. Não conseguimos comprar luva, mas temos a lanterna. Tá lembrado? Tô sim, cara. Como pode esquecer. Mano, ficou muito estranho. Seu dente ficou branquinho. Ah! Tá, mas e aí? Hã? Onde você quer começar? Pela cama, né? A cama que é sempre o chamariz, né? Sim, é verdade. Então, bora lá. Já queria ressaltar aqui que o meu notebook, ó. Tá tudo sujo. Tá cheio de pelinho, ó. Olha isso. Tudo sujo. Isso aqui mostra realmente a sujeira. E, ó, dedão aqui, ó. Marca aqui de um monte de coisa. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Tá tudo manchadinho, ó. Dá pra ver mesmo. Nos dedão. Levando em consideração que a gente já dormiu. E provavelmente a gente babou na cama. Mas tirando ali a parte do travesseiro, tá suave. Coloca no travesseiro e vamos ver se tem baba ali. Oxe! Eu juro que não fui eu! Do nada! Do nada, mano! Como assim? O que foi? Você não tava dormindo? Tava aqui, ali, não sei. Tá tudo bem? O que foi? Em vez de examinar você, cara. Dá um sorrisinho. Dá um sorrisinho. Ó, dente branquinho, pra que clarear, ó. Então, vou começar a falar de uma dessa do lado. Ó, tem umas babinhas aqui. Mas bem fraca. Nada de sujeira, assim, sabe? Nem aqui. Aqui, a parte que eu dormi, não tem nada, velho. Então, eu não babei. Agora, do português, a gente não pode dizer o mesmo, né? Mas, também não tem nada. Quando eu fiz o vídeo com o Tiff, testando o hotel de uma estrela. O pessoal falou muito que o problema não tá no lençol. O problema tá embaixo do colchão. Mas, naquele hotel que a gente fez, até o lençol tava sujo. Então, já era meio preocupante. Não sei se aquilo poderia ser alguma mancha, ou alguma coisa assim. Só sei que é preocupante, né? Na final, tem uma mancha onde você tá dormindo. Mas, vamos observar aqui, há um monte de que eles falaram que é pra ver. Embaixo de tudo. Aonde o lençol não consegue proteger. É, tô vendo aqui que tem uns pelinhos, ó. Tanto que aqui, ó, fica branco, de tanto pelinho que tem. Quando tem pelo, fica branco, ó. Meio que acende. Mano, não tem nada, velho. Não é possível. Não é possível que eles troquem o colchão todo ano. Ou todo dia. Não, todo dia é possível. Porque tá cheio de pelinho, dá pra ver que tá usado. Mas não é possível que eles troquem tão rápido assim. O colchão é bom. Ó, se pudesse levar pra casa, que é melhor que o meu de casa. Tem um menino aqui dormindo. Tá cheio de pelinho. Tem uma marca aqui na cara dele. É, ninguém ia beijando ele, Edu. Se fixa, ele tá morto. Tem um celular dele, normal. Banheiro. Banheiro no que escapa. Em algum lugar aqui, tem que ter uma sujeirinha. Não é possível que o hotel todo seja super limpinho. Já tô vendo um negócio aqui. Só que eu não sei se é da banheira estragada. Eu acho que é da banheira estragada. Dá pra ver aqui na câmera, ó. Umas bolinhas. Bem pouco. Aqui dá pra ver que foi colado esse botão aqui. Meio que saiu. Se eu passar a luz, ó. Dá pra ver que tem umas colinhas aqui por trás. Eu quero ver sujeira. Marca. Mancha. Aqui tá meio estranho, hein. Esse estreco aqui tá meio estranho. Tá com umas manchas meio estranhas. Aqui não foi muito bem lavado, não. Não sei se tá dando pra ver, gente. Só sei que tem umas manchinhas. Eu vou fazer assim. Eu vou ficar procurando pra ver se eu acho alguma coisa. Pra ver se eu acho alguma mancha estranha. Se eu não encontrar nada aqui. Ou quer dizer que os caras, tipo, lavam muito bem. Ou quer dizer que eles trocam com frequência as roupas de cama e tudo mais. Se eu não tiver conclusão aqui. Eu vou lá pra casa e vou testar o meu próprio jogo de cama. Pra ver se tem alguma coisa. Porque o meu jogo de cama eu não troco faz um ano e pouco. Eu comprei aqui nos Estados Unidos. E eu não troquei nunca mais. Eu uso mesmo. Eu só pego e lavo. Como a secadora aqui dos Estados Unidos é ar quente. Ela seca em mais ou menos uma hora dentro da máquina. E depois a gente já coloca de novo. Mas a minha roupa de cama é lavada pelo menos umas duas vezes por semana. Ou seja, se eu não encontrar nenhuma mancha aqui. E só teve no hotel uma estrela. E tiver na minha casa. Alguma coisa tá errada. Mas é isso. Eu vou continuar procurando aqui até o final da noite. E se eu encontrar alguma coisa eu falo pra vocês. Tá difícil. Eu vou rodar aqui tudo. Vou olhar quadro por quadro. Vamos ver alguma coisa aqui. Ó, tem sujeirinho aqui, ó. Não sei o que é. Ó, não sei se vocês estão vendo. Mas tem uma sujeirinha meio estranha. E tá escorrendo ainda, ó. Tá vendo isso que é escorrendo? Uhum. Olha aqui. Tipo, se tirar aqui você não vê direito. Mas aí você coloca esse teco, velho. Olha aqui em cima. É alguma coisa que vem escorrendo. Olha ali embaixo. Escorreu pra baixo ali. Tipo, tá ali forever. O que eu imagino que seja isso. É que alguém veio aqui na banheira. Pulou. Ou sei lá o que. E a água meio que foi pra trás. Esbarrou aqui. Tipo, espirrou aqui. E ficou desse jeito aí. Mas é meio estranho também. É meio... Urg... Tô gentil, né? Porque pensar que alguém veio aqui. Ficou pelado. Tomou banho. E a água que ele usou. Espirrou ali. E ficou marcado. É. A gente usa. Entendeu? Eu não vejo problema de usar, não. Mas que depois que você olha com essa lanterna aqui. Você meio que sente uma sensação estranha. Você sente. Porque até então eu não via. Aí com a lanterna você vê. Então esse negócio fica na sua cabeça. Tá ligado? Eu vou fazer isso aqui em casa ainda. Pode deixar. Quando eu voltar pra casa. Eu vou testar a nossa casa com essa lanterna ultravioleta. E a gente vai ver se a nossa casa é suja ou não é suja. Mas vamos lá. Vou continuar procurando aqui. Até a noite. Até o finalizar desse vídeo aqui. Eu vou ter encontrado mais coisas. E vou mostrar pra vocês que esse hotel não é 100% limpo. Porque não tem como ser 100% limpo. Então eu acredito que não tem por que fazer um vídeo em um hotel uma estrela. Obviamente deve ter um pouco mais. No hotel uma estrela do que aqui. Mas é de acordo com o que o hotel consegue pagar. Tá ligado? Às vezes o hotel não consegue gastar tanto dinheiro. Quanto esse hotel aqui. Que tipo tem cassino e o caramba quatro. Vamos lá. Vou continuar procurando. Mano. Acabamos de encontrar na porta aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas alguma coisa caiu aqui. E provavelmente caiu daqui velho. Não sei se vocês estão pra ver. Mas algo aconteceu nessa porta. Caraca. Olha aqui, Edu. Tem aí também? Nossa senhora. Muito. Será que é tinta? Olha. Não sei. Meio estranho pra ser tinta, hein. Tem muito aqui, ó. Nessa parte aqui tem muita gotinha. Não sei se dá pra ver. Espera aí. Tira um pouco de perto. Eita. Ah, sai. Opa. Tudo bom? Não tem nada aqui pra ver não. Deixa aí pra nós. Tipo, eu tô vendo. No olho nu eu tô vendo. Mas na câmera tá difícil de mostrar. Eu tô vendo o que você tá querendo dizer. Tá umas manchas meio estranhas. É, mas na câmera não dá pra ver. E tem muito aqui. Ó, aqui tá escorrendo. Vai até o chão aqui. Estranho, hein. Rael. Oi. Qual a sensação de você saber que você acabou de encostar nisso daqui? Que isso? Isso mesmo isso? Aqui, aqui, aqui. Tá vendo? Uh, o botãozinho, velho. O botão. Agora antes que eu me arrependa, faz ele no sofá que eu tava deitado. Pronto, ó. Que aí você vai tocar nas coisas. Já peguei o... Mano, deixa eu ver se dá pra limpar. Pera. Só vamos rolar sem germes. Pera, pera, pera aí. Aqui, aqui. Faz aí. De longe. Aí, eu tô vendo. Deixa eu ver se tem como limpar. Ah, eu acho que isso daqui é rasgado, Tiff. Não, não, não. Isso daqui é defeito. Não sei não, hein. Tira pra ver. Não é, ó. Tira a luz. Ah, é rasgado mesmo, Tiff. Ah, é tipo... Na verdade, é um colante. Nossa. O sofá tem algumas coisas. Que isso? Uh! Nossa, senhor. Era você que tava deitado aí, Edu. Nossa, derrubaram alguma coisa aqui que eu não faço daí que é. Aham, derrubaram. Pera, Tiff, tira. Tiff, coloca-me de lado. Mão um pouquinho. Ah lá. Mano, o que que é isso? Alguém cheira, por favor? Ah, eu... Aham. Vai lá, Raio. Vai lá, Raio. Tem coragem? Que? Por que eu? Eu cheiro, então. Eu não sei se você percebeu, mas aqui também tem uns negócios, ó. Parece bituca de cigarro queimado. Ah, mas isso daqui dá pra ver, olho nu. Eu sei, mas em volta. Ó, em volta tem um bagulho tipo, sei lá, como se fosse correr de um líquido. Deixa eu ver o que é isso. Não tem cheiro de nada. Isso é antigo. Antigo ou não, tem um negócio que a gente não faz daí que é. Ali tem. Aqui, ó. Alguma coisa. Nossa, tem mesmo. Tem. Parece que alguém sentou aí e ficou marcado. O que tá aparecendo mesmo é que o alien que você cortou aqui, tá ligado? Porque o negócio é tipo, parece purpurina. Sabe aquele sangue de filme de terror que fica brilhando depois? Cala bota, mano. É. É isso que tá aparecendo. Olha, tá sujo ali. Não dá pra ver, né? Não dá pra ver, não. Mas eu tô vendo a olho nu. É, minha gente. É estranho. Não vou falar que é legal, não. Que não é legal. Porque, tipo, é algo que caiu que você não sabe o que é. Mas é normal. Eu acredito que seja normal. Que todo hotel deva ter isso. E é por isso que quando eu fiz o vídeo do Hotel de uma Estrela, na minha cabeça, eu pensei e também falei pra vocês. É muito errado a gente chegar assim, olhando tudo. Porque não é coisa do hotel. Não é só porque o hotel é barato que ele vai ter mais sujeiro e tudo mais. E sim porque tem coisas mais antigas. E o sofá é o fato disso. Quantas pessoas não devem vir aqui e fazer igual a gente fez hoje. Comprar um McDonald's, beber alguma coisa e derrubar no sofá. E aí, ó. Ficou marcado forever. De qualquer forma, é meio estranho ficar usando isso. Porque aí você fica pensando que tem alguma coisa. E realmente tem, né? Tem uma mancha gigante aqui no sofá que eu não faço ideia do que é. A questão é, não tem o que fazer. Todo hotel vai ter alguma sujeirinha. Todo hotel vai ter alguma coisa estranha. E provavelmente lá em casa também tem alguma coisa estranha. Então, é isso, gente. Testamos a lanterninha aqui no Hotel 5 Estrela. E bota 5 Estrela nisso, gente. Vocês viram aí que a estrutura do hotel é gigante, cara pra caramba, e ainda tem cassino. E eu descobri uma coisa importantíssima hoje que eu tenho que compartilhar com o Tiff. Vem aqui, Tiff. Tá preparado pra ouvir? Depende. Eu descobri que tem como jogar com 18 anos no cassino. Mentira. Sério? Não precisa ter 21 aqui. Você não pode beber, mas agora jogar você pode. Ah, rapaz. Caralho minha carteira. Vamos descer lá agora. Deu ruim. O quê? Não vai dar pros caras jogarem. Eu liguei lá. Apesar de 18 anos normalmente ser a idade, como aqui tem bebida também no cassino, é 21 tudo. Não queria jogar mesmo? Queria. Queria. Todd, eu te dou dinheiro, você joga por mim. Agora? 90% é meu, 10% é seu. Pode ficar pra você. Eu sou. Finalzinho da noite, estamos esperando aqui a fonte funcionar mais uma vez. Colorida agora, porque na última vez que a gente veio aqui, a gente não teve a fonte de noite, né? Não. A gente só veio do hotel. A gente só viu lá de cima. Agora, moleque, a gente tá aqui de noite. Temos 5 dias ainda pra ficar aqui, olhando todos os dias, até enjoar essa fonte. Toda noite. Ninguém mais aguenta essa fonte. Exatamente. Eu não quero mais voltar aqui, é 5 horas de viagem. Então já fica aqui pra enjoar e fala, não quer não. Tá bom. Vé que já fui, já fiz tudo o que tinha que fazer lá. Exatamente. Mas aqui é bonito, hein, gente. Tirando a corcunda ali dos meninos. A corcunda é bonita também, parça. Mas é top. E mano, bonitão. Bonitão. Não tem nem o que falar. Os caras fizeram certinho. Tá falando com Portugal hoje. Ah. Já imaginou alguma vez na sua vida que você tá aqui? Nunca. Bravo, né? Demais. Eu não ia imaginar nem como era. Aí eu tô aqui, eu tô olhando assim. Tô em outro mundo, basicamente. É muito lindo. E é isso, gente. Tô indo embora. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Amanhã eu pode ter certeza que eu vou fazer mais alguma coisinha aqui com vocês. Agora o vídeo vai ficando por aqui. Então quem gostou já sabe, deixa um like. E é nóis. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!